Fala rapaziada, sempre bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo sobre a causa, né? A causa, esse equipe aí de merda, que tem o Leaf chitando na cara dura, ferrando um monte de time, o Xepa provavelmente tá chitando também, né? Enfim, jogadores ali, todos, tudo mano de merda, tá ligado? Porque, velho, ah, é só um jogo, cachorro, mano, não é só um jogo. Olha o que acabou de acontecer, é o assunto desse vídeo. Os caras ganharam um torneio, tá ligado? Os caras ganharam um torneio, no caso, a ECEA, MDL, North America, Season 34, o torneio que tinha premiação de 20 mil dólares, né? 20 mil dólares hoje em reais, pra quem não sabe, dá mais de 100 mil reais. O que você faria com 100 mil reais, mano? Que 100 mil reais mudaria na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que 100 mil reais, que 20 mil dólares? 20 mil dólares? Pra um monte de jogador que tava disputando esse torneio, né? Mano, diversas organizações, 20 mil dólares ajudaria e muito, tá ligado? E é complicado, né, ver essa grana indo pra um time que, provavelmente, aí, chitou o campo inteiro. E, mano, estarei assistindo junto com vocês, né, assistindo, reagindo e analisando alguns clips, possivelmente suspeitos, dessa final, né, que foi contra o time da Mythic, que não saiu sem nada. Ganhou ali 10 mil dólares, 10 mil dólares é uma graninha boa também, enfim. Triste, porque a Caos ganhou. E é isso aí, rapaziada, quero ver geral assistindo comigo. E quero ver, principalmente, a opinião de todo mundo nos comentários, fechou? Às vezes passa alguma coisa despercebida aqui, mas vocês não deixam passar nada despercebido. É, rapaziada, acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado do caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o phones. E aí E aí E aí O que é isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian, que é o Rian rapaziada mano, mais um vídeo aí da caos, é cachorro, tá fazendo muito vídeo da caos mano, quer pegar view parça? Não mano, eu quero pegar view, tá ligado? Mentira, quero, óbvio que quero, que youtuber não quer pegar view? Mas, meu intuito aqui né, nesses vídeos sobre a caos, é mano, explanar cada vez mais esses caras, o problema né, da internet, que quando algo muito grave aparece, demora pouco tempo né, pra geral esquecer aquilo. Então mano, se não fosse eu e diversos outros youtubers, influencers, streamers aí, fazendo vídeos sobre a caos, denunciando, tá ligado? Mostrando os lances suspeitos, não só contra times brasileiros, vou falar pra vocês que mano, é questão de semanas pra ninguém mais lembrar desses caras né. Pelo menos, não, lembrar todo mundo vai lembrar, mas tipo, ninguém mais vai correr atrás de apertar nessa tecla que os caras tão chitado e que a Valve né, as organizadoras precisam né, fazer uma investigação um pouco mais delicada. O terédito dos aí é o Felipe NZ mano, ele que sempre faz a seleção dos clipes, e também é o Joker BR, que é o narrador que está transmitindo os jogos da caos, ele tem ali os direitos de transmissão, e se não fosse ele não teríamos esses clipes com a narração em português BR, e a narração dele em específico é muito boa, vamos lá. Ah, vamos ver aqui o que está acontecendo, calma aí, ele deu uma cravada ali já? Não, calma, deixa eu ver o que acontece desde o início. O Leaf vai sair rasgando talvez, veio uma bang pelo meião, a Kate e os NF vão dar a cara pelo top mid, Xepa tá de costas, vem uma bang, quem vai abrir em quem? Não dá pra incriminar essa cravada, porque aí eram três jogadores né, em alguém ele ia cravar provavelmente, não sei, assim é aquilo, vocês me conhecem, eu mano, tento defender o cara até o último lance. Cuz, Uzhi SC, Uzhi B, Uzhi B, Uzhi B, mais o Jundga, na cara deles, o gim choca, o gedjonga? Oxi, o jogga está jogando o CS, não sabia, não sabia, vamos ver, olha o leaf B, opiou para as costas nem precisou dele, o valve, ele 비�ão para as costas, nem precisou dele -, aí o shu jogou, o magic choca, mussacras e nem animaram você Kick, meteora o badd, vai com a pistolada aqui, olha o vênet, olha o vênet, controle em vênet Às vezes foi mérito do cara, rapaziada Jogou muito, vamos pensar nisso Vamos pensar que ele jogou muito Olha o Leaf, esse cara eu gosto de analisar É esse cara que eu gosto de ficar de olho É normal, normal Tem ele cravado? É, achei esse lance aqui normal, mano Tem informação que o cara tá assando É, foi normal Tá, essa é a jogada do início Normal também Teve a cravadinha até ele, mas Não sei Vou analisar de novo isso, mano Eu vou até colocar em câmera lenta Pegou Será que teve essa cravadinha aqui mesmo? Vamos ver Matou Não foi exata, né? A cravada Ah, sei lá, mano Só vai nós aí, Murilo RT e especialistas Me ajudem nos comentários também Jogou a granada tabelada Então calma aí, vamos lá, vamos lá Foi do nada Mas, eu acho que se ele, assim O Leaf é chitado? É chitado Mas ele, mano Eu acho que ele não seria burro o suficiente pra dar uma dessa, mano Vamos ver Ele jogou a HE Primeiro ele tem que ver se a HE bateu no cara Mas acho que não Porque tabelou, tá ligado? Se batesse ia segurar Mas caso tivesse Mas caso batesse no mano Ele ia escutar Era uma probabilidade, ó Mas não bateu Foi em cima Fechou Aí agora O negócio é o seguinte Será que Deu pra ver o pé do cara? Tá ligado? Que a smoke tava dissipando Acho que sim Putz, não sei, mano Teria que pegar a DM E tirar o X-Ray Só se ele viu o pé do cara, mano Essas ironias do narrador, mano São fenomenais Olha o Leaf Será que escutou? Será que escutou? Será que escutou? Não sei Não sei Xepinha, xepinha, xepinha Como é que é? Não tava na tela do cara E é osso Vem em um round bem econômico, né? Vem em um round bem econômico, né? Leaf tap Não deu pra ver Não dá pra jogar Jesus Genésio E olha, Baleano Cara, o Vennet hoje Ele tá inspirado, viu? O Vennet ele tá inspirado, Fabricião Que isso? Já sei o que fizeram Tiraram o hack do Leaf Colocaram no Vennet Porque Não, faz sentido, ó Mano Essa cal que eu vou passar agora Faz muito sentido Os caras sabiam que Todos os olhares Estariam pra cima do Leaf E do Xepa Principalmente do Leaf Mano, passaram pro Vennet É isso, pai Alguém tem que pegar essa DM E fazer uma análise um pouco, né? Mais aprofundada No Vennet Ensina pra mim Me engravida É, Vennet jogou, mano Às vezes o cara Só jogou também, né? Mas é que, mano Vindo da causa Eu Começou Vindo da causa, mano Sério, não duvido de nada Comigo está o Nosso querido Fabricião da Laça Leaf Vanity Todo mundo Vamos ver Vamos ver qual é que é O ZNF Vai abrir aqui O Leaf vai abrindo aqui Pelo Brick in Bad Vai plantar O Nukizinha Toma na cabeça E o Xepa O Xepa brilha agora Bicho Sobrou o Vennet Não é possível que ele vai ganhar esse round, mano Só que a sua vida Está escassa E com isso A Kate Kate Beleza 1x0 Tem que querer ganhar esse round Não consigo Não consigo Não consigo não Mas O último da Mythic vem com Com, Flon Polen, Kate E ZNF Não conhece nem o jogador da Mythic O Jonga, né? O Jonga O Jonga O Jonga É o Leaf É ele que eu quero ver, mano É ele que eu gosto Cego O Jonga Humilde Balinha honesta 4x2 Decida pra ver Outro bom spray, né? Do Leaf Polen No 4x1 Que é o famoso Lulinha, né, gente? 4x1 Porque toda hora você fala Que 4x1 é o Lulinha Cara 4x1 é o Lulinha É complicado, mano Eu entendi Com certeza Porque, cara Os caras tem que ganhar vários rounds O Leaf Ganhar vários Só que um ou outro que perde Já é uma quebra econômica gigante, né? Da equipe Então Além de você ter que se... Está disfarçando Está disfarçando Está disfarçando Eu gosto do Lipinho Eu gosto do Lipinho A gente faz a ban Eu gosto Ele tem skins milionárias Ele tem a mirinha adolescente Porra Pelo amor de Deus, cara Eu gosto do Lipinho Tem que estar assistindo com atenção aqui Vamos lá, gente 8x6 brincadeiras à parte O time da Mythic Reborn Cara, não tem muito o que eles fazerem A gente vai tentar usar essas armas aí, a seu favor É, não, aí acho que... Coincidiu, tá ligado? O Leaf é meio perdidão, tá ligado? Infelizmente Parece, mano O Leaf A minha impressão Parece que ele está meio perdidão Como se ele estivesse jogando sem auxílio Está diferente do Leaf das últimas partidas É isso que eu estou estranhando Está estranho Parece que colocaram eu para jogar ali, mano Nossa, é, mano Olha isso Olha isso Pode ser timing? Pode ser timing É, foi timing Mas abre com segurança, irmão Vai, mano Vai com arma na mão Tá newbie demais, mano Isso que é esquisito O cara uma hora joga mito Depois joga que nem um retorgado, mano O Leaf, Leaf, Xepa Ambos os jogadores ali Essa final vale 20 mil, tá, gente? A finalzinha aí valendo 20 mil Tá, mas aí tá Aí coincidiu Opa Coincidiu de novo Duas vezes Ambos os jogadores ali Essa final vale 20 mil, tá, gente? A finalzinha aí valendo 20 mil Opa Entendi Suspeito, suspeito Ó, mano Minha análise Minha análise Lembrando que eu quero que vocês façam A análise de vocês aí, né? A análise individual de cada um dos comentários Minha opinião Essa jogada foi suspeita Mas pelo clipe Não dá para saber se o cara viu ou não o pé É bem possível que sim É bem possível que a Smoke estava dissipando E apareceu ali o pezinho do cara, mano Pode ter acontecido Caso contrário foi bem suspeito Mas aí tem que pegar a DMV E, mano, o principal aqui É como o Leaf mudou, tá ligado? Um cara que estava jogando tão bem Estava, mano, matando pra caramba Cravando na parede Tá ligado, mano? O cara mudou O cara mudou Parece que depois das acusações Depois de todo o fuzoeiro da comunidade O cara mudou O cara se tornou um... Assim Eu sei que, mano, é difícil jogar por clipe Mas Quanto clipe aqui que ele jogou de forma ridícula Com movimentação ridícula, tá ligado? Com decisões ridículas Então, mano Pra um pro player Muita coisa que ele fez aqui Não coincide com o modo de jogo de um pro player Obviamente que, mano Quem sou eu pra falar isso, tá ligado? Um Phelps vendo um vídeo desse Um Fallen Enfim, um pro player Um cara mais experiente É o ideal Entendeu? Não digo nem Murilo RT Esse tipo de coisa Tô falando mais Nessa parte de análise De movimentação De como o Leaf mudou De um jogo pra outro Enfim É minha opinião, mano Minha conclusão Mais uma vez aí Os créditos ao Felipe NZ E ao JokerBR, né? Felipe NZ Fez a seleção dos clipes JokerBR Que, mano Tem feito um ótimo trabalho aí Transmitindo as partidas da causa Enfim, rapaziada Quero ver geral Deixando opinião aí nos comentários Mano Eu tô aqui pra informá-los Eu tenho certeza absoluta Que quase todos vocês aí Não sabiam que a causa Eu vi a ganhar um campeonato Valendo 20 mil dólares E eu quero ver, mano Eu vou ficar no pé dos caras Tá ligado? Quem sou eu? Ninguém Mas eu vou ficar no pé dos caras E é isso aí, rapaziada Aqui no canal Eu acho um 337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19 horas Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você, irmão Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal que eu acho um 337 Falou! Tchau! Tchau!